Você sabe por que o dia 7 de setembro é tão importante assim para o Brasil? Ah, Odir, é claro que eu sei, é o dia da independência do Brasil. Sim, você tá certo. Foi nesse dia que o dovedo primeiro, então, príncipe regente do Brasil, foi às margens do rio Ipiranga e deu o seu grito de independência ou morte. Mas vale lembrar, bem importante, que essa notícia não foi automática para todo mundo. Muitas pessoas demoraram para saber que oficialmente o Brasil tinha se separado da sua nação portuguesa. Até mesmo porque, é claro que demorou, porque naquela época, né, gente, não tinha rede social. Mas tá, por que que todo ano a gente fala tanto nessa data, 7 de setembro? Por que que a gente comemora isso? Vem que eu te explico. Para a gente entender, até 1815 o Brasil era colônia de Portugal. Entre 1815 e 1822 o Brasil passou a fazer parte, então, do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Mas fato é que até essa época o Brasil ainda era dependente dos portugueses. Ou seja, eram os portugueses que mandavam a palavra final, era sempre deles. Que exploravam, então, as riquezas do Brasil, como a produção do ouro, do açúcar, além, é claro, de controlar o nosso dinheiro e a economia. Então, ao longo do tempo, os brasileiros começaram a ficar incomodados com essa situação. É claro, queriam parar de ficar mandando dinheiro para fora do país e também não pagar tantos impostos. Queriam, em resumo, ser mais autônomos, ter mais independência. Nessa época, bem importante lembrar, os Estados Unidos já tinham ficado independentes e a França, por exemplo, com a Revolução Francesa, também já tinha se separado dos seus reis. Aliás, a gente já falou desse assunto aqui no New Z. Revolta do dia 7 de setembro de 1822, depois de muita pressão de Portugal e, claro, apoiado pelos brasileiros daqui, o Dolbedo I, que era português, mas estava governando aqui no Brasil, decide cortar relações com seu país de origem. E isso foi muito importante para que o Brasil desse início à sua longa trajetória de separação. E eu digo longa porque isso demorou e, na verdade, ainda demora há muito tempo. E sabe por que isso demorou na prática para acontecer? Porque para se separar de Portugal, a gente precisou pagar. Sim, a gente pagou por volta de 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda lá da Inglaterra. E, é claro, a gente não tinha esse dinheiro. Como foi resolvido, pegamos emprestado dos ingleses e aí começou a nossa tão conhecida dívida externa e que, até hoje, a gente está pagando por ela. Deu para entender bem essa data da independência do Brasil? Já compartilhe esse vídeo com um amigo para ele entender que essa data é muito mais do que só um feriado.